Iniciando a entrevista coletiva com o meio campista Carlos Manuel. Carlos, a primeira pergunta. Desde quando você chegou, você vive a melhor fase no Botafogo e tem tido ótimas oportunidades no time titular com o Adilson. Como você analisa essa sua evolução? Sim, eu fico feliz pelas oportunidades que eu tenho recebido, não só do Adilson como de toda a comissão, porque é um trabalho conjunto. E creio eu que venho fazendo um grande trabalho, não só eu, mas toda a equipe, como está tendo rodízio, está todo mundo jogando. Então creio eu que todo mundo vai ter essa oportunidade no melhor momento. A segunda pergunta para você, Carlos. Em relação ao próximo jogo, o Atlético Goianiense perdeu a invencibilidade e foi goleado pelo Juventude. Essa é a grande oportunidade de aproveitar o momento de instabilidade do adversário? Bom, a Série B é uma competição de altos e baixos, todo mundo sabe. Às vezes você pode estar lá em cima, está lá embaixo, pode fazer grandes resultados, como ter uns resultados negativos. Creio eu que independente do resultado que eles teve no jogo passado, vai ser um difícil jogo contra eles, porque é uma equipe qualificada, isso mostra ao decorrer dos jogos. Então, um jogo não dá para definir o time deles como instabilidade ou coisa e tal. A próxima pergunta, Carlos. O time vem jogando com três volantes nas últimas rodadas para tentar dar uma segurança maior ao sistema defensivo. Você acredita que esse objetivo tem sido alcançado com essa formação? O time não acaba perdendo força no sistema ofensivo e também na criação de jogadas? Não, creio eu que não. É opção do treinador, mas não é só essa de três volantes. A gente pode usar três volantes como dois, pode usar também um. Isso varia de jogo a jogo, de esquema. Isso varia bastante de como for pensado o jogo. A gente não vem perdendo força. Creio eu que se você segura um para defender, automaticamente vai ter outro um ou dois que vão atacar. Então, é relativo. A próxima pergunta para você, Carlos. O ataque tricolor não vem aproveitando inúmero de gols as oportunidades que surgem durante o jogo. O Adilson vem trabalhando em cima desse item para melhorar as finalizações? Com certeza. A gente treina todo dia. Creio eu também que não é assim. As oportunidades que tem, a gente faz. Vai ter um dia que às vezes não vai acontecer. A bola pode não entrar, não faz o gol. Mas a gente trabalha, treina firme para melhorar o que precisar. Carlos, no dia a dia, é citado pelo treinador o seu condicionamento físico. Se há ou não necessidade de poupá-lo devido a cansaço ou possibilidade de lesão muscular ou apenas informação se vai entrar jogando ou não? Como eu disse, a Série B é um campeonato muito pesado em questão de jogos, de viagem. A minutagem sempre vai estar alta, independente de quem vem jogando ou não. Mas minha condição física é a melhor possível. Como eu nunca estive tão bem na minha carreira e vou estar sempre à disposição do professor. Carlos, como está no clima no Botafogo? Apesar da boa campanha, o treinador é muito questionado por torcedores pela forma de jogar. Entre parênteses, sempre muito reativo. E pelas constantes mudanças no time titular. Qual a sua opinião com relação a isso? No clima aqui está melhor impossível. A gente tem a total confiança do professor, do mesmo jeito que ele tem a confiança na gente. Em questão de mudar ou não mudar, todo mundo que entra ajuda, independente se está no banco, se entra jogando. Todo mundo tem a mesma força, vem ajudando, independente de como for. O treinador, o professor ajuda a gente, a gente ajuda ele e assim a gente vai trabalhando em conjunto. A próxima pergunta, Carlos. Todos nós sabemos que quando o jogador chega no clube, ele sempre pensa em ser titular. Mas na sua opinião, quando realmente você falou assim, ou pensou assim, vou ser titular, tenho sim condições de ser titular do Botafogo? Claro, todo mundo que chega num clube quer buscar seu espaço, respeitando seus companheiros. Mas a gente procura primeiramente ajudar o Botafogo, ajudar a instituição que é bem maior que qualquer outro jogador. E a titularidade vem em consequência de um bom trabalho. E a última pergunta para você. Carlos, seu último gol marcado como profissional foi em julho do ano passado, na goleada do Penapolense, por 5x0 contra o Mantiqueira pela quarta divisão. O outro gol foi em 2021, pelo Contagem. Com dois gols na carreira, até pela posição que você ocupa em campo. Bate uma ansiedade em marcar também aqui seu primeiro gol com a camisa do Botafogo? Ou você nem chega a sonhar com esse momento para não criar muita expectativa? Com certeza. Todo mundo fica ansioso para fazer gol. Até o maior centroavante que vive de gol é ansioso para fazer gol. Mas a gente busca ajudar da forma que for melhor. Se tiver de defender o ano todo, a gente não tomar gol. Do que eu fizer um gol e a gente perder, eu prefiro trabalhar desse jeito. Mas busco sim, trabalho para isso e espero o quanto antes poder fazer meu gol para ajudar a instituição, a nossa equipe e a gente buscar os nossos objetivos que são grandes na competição.